Ae mama, ae, 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 ae Tom Junior E quando procuro saber que os meus niggas Sobre outros niggas dizem que Deixaram que as drogas consumissem Vossas vidas e que Eles não tomaram cuidado Se deixaram cair pelo atentado Alguns deles se tornaram viciados Dependente de dois, sem gravatados Jovens, cada vez mais cocaínados Outros deles já morreram injeitados Ainda com exemplos males simplificados As drogas dominaram esses mercados E se engana quem pensa que eu estou a falar Da geração da viragem E que mesmo os adultos estão numa dessas De curtir uma nova viagem E as drogas que te ilusionam Aparentam o que não intencionam O que te faz feliz, destrói os que te amam E a família só decepciona isso Nem sequer te emociona Só estás preocupado em entrar na tua zona De conforto nem que para ti seja Dormindo por cima de uma lona Tu só pensas em ti mesmo Só queres agradar a ti mesmo Só estás preocupado contigo mesmo Estás se lixando pro resto Já estás farto do dilema que vives Será que eu deixo ou não deixo? Só te mantens firme mesmo Vives num desleixo E nessas drogas que te afogas Nessa euforia que te empolgas Vida de alguém que te ama roubas Deixa uma parte de ti morta E nessas drogas que te afogas Nessa euforia que te empolgas Vida de alguém que te ama roubas Deixa uma parte de ti morta E nessas drogas que te afogas Nessa euforia que te empolgas Vida de alguém que te ama roubas Deixa uma parte de ti morta E nessas drogas que te afogas Nessa euforia que te empolgas Vida de alguém que te ama roubas Deixa uma parte de ti morta Dizem tua batida com os olhos patentes Metem-se na minha vida Da atenção sou centro Implica com os meus hábitos pessoais Por isso estou nas minhas naves parciais Eles nem sequer são imparciais Duvidam das minhas faculdades mentais Sei que se acham muito mais normais Que meus pensamentos já nem são reais Eu sou o problema e a causa o local Isso estou a falar do mesmo problema Tentam me multar, mudar de escola, de amigos Mas eu só quero ser a mesma Eu só quero Fumar um jaro com o Pipo O teu uma vibe de outro nível Se a droga nele é tão terrível Nem vais roubar o que é assim Quieta num canto Chapada sem chapada Toda bonequinha bonitinha Um encanto Até que concordam que sou uma obra Mas levam pra minha aplitação Eles nunca aprendem a lição Que todo esse esforço em vão Há uma dívida por falta de aceitação Já submeti-me a prostituição E eu já nem faço por prazer É que agora eu mesmo preciso Qualquer recaída Eu sei que estou propenso Simplesmente eu deslizo Dizem que os viciados contêm Na verdade os meus ouvidos Eu quero fazer coisas centros Mas os meus sentidos a todos pertejos E nessas drogas que te afogas Nessa euforia que te empolgas Vida de alguém que te amarrovas Deixa uma parte de ti de morta Provavelmente muitas famílias Sofrem com o dilema das drogas Tudo isso porque algum adolescente Algum jovem sofre por isso Sofre por isso Aê, mama, aê Aê, aê, aê Aê